E aí, mano? Eu não sei se vocês se lembram, mas no começo desse ano eu gravei um vídeo quando a minha filha Laura passou no vestibular da Unicamp. E nesse vídeo a gente canta uma bela canção, uma linda canção, cuja letra diz Vou catucar seu boga, vem catucar meu boga. E esse vídeo esparramou muito, inclusive esse vídeo foi o vídeo que fez o meu Instagram eu subi de 80 pra 120 mil seguidores. E algumas pessoas meteram a boca em mim, do tipo Ai, João, onde é que já se viu um pai cantar isso com a filha? Bom, em primeiro lugar, quem me mostrou essa música foi ela. Não fui eu que mostrei essa música pra ela. Segundo que eu fui irônico. E eu nem gosto desse tipo de música. Foi sarcasmo, foi uma ironia. Até porque a minha vida inteira eu sempre ensinei pros meus filhos coisa boa. Eu sempre, eu só dei bons exemplos. A minha vida toda. Bons exemplos, só ensinou coisa boa. Sabe o que ele ensinou pra mim e pro meu irmão quando a gente era criança? A quando vê um vidro de carro tudo empoeirado assim, a desenhar uma piroca nele pra obrigar a pessoa a lavar. Aí ó, desenhou uma piroca no carro dos outros. Isso que ele ensinou pra gente. Ensinei a desenhar a piroca no carro dos outros, não no meu. Pega um pano pra limpar lá. Mas isso aí tinha um porquê, viu gente? A pessoa tá com o vidro empoeirado, a pessoa não enxerga direito pelo retrovisor. Então, escrever lave-me, não resolve. Então, se desenhar uma piroca bem grande, a pessoa entrou no carro, ela bateu no retrovisor, ela viu aquele pirocão, ela para pra limpar o vidro. É isso. Isso aí tinha um porquê. Isso aí é um movimento quase automotivo. Laura! Folgado do caramba! É isso aí.